E escolher o ERP e o integrador, pode parecer que não é fácil, você vai ver ficando comigo até o final desse vídeo, que é muito simples de você ter o direcionamento correto para escolher a ferramenta que você deve usar. Então, vem comigo, eu sou o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, e bora que tem presente também dentro desse vídeo. Bom, eu já vou começar entregando o presente, porque eu sei que muita gente que está aqui é aquele apressadinho, que quer passar o vídeo rapidinho, quer pular o vídeo ou não vai assistir tudo, e tudo bem, com certeza. Eu já fiz isso também em algum momento, mas fica comigo, porque a gente vai falar tudo, tudo, tudo que você precisa saber, se você deve ou não escolher o Blink para ser o seu integrador, o seu ERP, comandar o teu negócio nas vendas online, ou na tua prestação de serviço, ou no teu negócio. A gente vai ficar muito focado em vender pelo e-commerce, vendas online, Marketplace ou loja virtual própria com o Blink ERP. Então, de cara já, 4 meses grátis para você utilizar o Blink usando o nosso cupom, hashtag o Marketplace. Você vai ter 4 meses grátis, frisão, em qualquer plano do Blink, e além disso, depois você vai ter por 8 meses, 10% de desconto na tua fatura. Com certeza você vai economizar bastante. E se você estava na dúvida, se você contratava ou não por causa do valor, que é baixo, já vou deixar aqui claro, já tiro esse problema da tua frente. Mas vamos lá, primeiro ponto. Antes da gente falar se o Blink é para você ou não é para você, se o Blink é um bom ERP ou não é um bom integrador, para você pensar a integração do seu negócio de qualquer forma, é preciso que você pegue um papel e uma caneta. Você vai desenhar mesmo como que está o seu negócio. Você vai colocar aqui em quais canais você vende, o que está ligado em que, né? Se eles se conversam através de alguma ferramenta ou não. Você vai listar, você vai escrever realmente, tá? Uma embaixo da outra aqui, quais são as suas necessidades. O que o seu negócio precisa? O que você mais precisa? Realmente não existe a ferramenta perfeita, existe a ferramenta que mais te atende em todos os pontos do seu negócio. Então é importante você ter clareza. Não é porque o Alê é legal, né? Que bonitão, que você vai contratar o Blink. Você tem que entender se ele vai servir para você, não só o Blink, como qualquer sistema, qualquer ERP, qualquer integrador dentro do seu negócio. Dito isso, agora já vamos começar a falar. Por que o Blink hoje se destaca dos demais? Por que o Blink hoje foi uma empresa que foi vendida para o grupo LocalWeb por mais de meio bilhão, mais de 500 milhões de reais? Primeiro, o Blink tem mais de 100 mil usuários. Então isso aí já torna ele um sistema extremamente testado, extremamente parrudo, extremamente funcional e que atende um número muito grande de clientes. Consequentemente, uma estrutura maior com dinheiro também. Não precisa dizer que eles são ricos, então eles têm bastante gente para atendimento e etc. A gente também vai entrar nesse ponto. Mas falando de particularidade do sistema, a gente começa pelo módulo de clientes e fornecedores. Nesse módulo você vai ter todo o histórico dos seus clientes, todo o histórico dos seus fornecedores, podendo cadastrar todos e até automaticamente cadastrando de forma automática eles quando uma venda online acontecer, seja no seu e-commerce ou seja pelos marketplaces. Então isso também é já um primeiro e um grande diferencial. Gestão completa do teu CRM, dos seus clientes, dentro da sua base. Quando a gente vai para o módulo de produtos, que é um módulo que todo mundo quer saber, né? Cadastrar produto, como que é as particularidades do produto. O Brinde trabalha hoje com produto simples, com produto composto, que são os kits. Com produto com variação, que são as cores, né? Xícara amarela, xícara azul, cueca preta G. E ele lida muito bem com variações. Ele faz até composições de variações. Pensa aqui comigo. Se você tiver uma xícara com uma caneta e o que muda é a cor da xícara, ela tem azul, ela tem outras cores amarelas. Isso aqui é uma variação composta, porque sempre que eu vender são esses dois produtos e o que muda é a nossa xícara. Então o Bling hoje também atua com variação composta. Quando a gente fala de gestão, você consegue trabalhar com preço de e preço por. Você consegue trabalhar com preços diferenciados por canais de venda. Então se você vende no seu e-commerce, você vende nos marketplaces, você pode ter um preço para cada canal. Então isso também te ajuda. Você vai conseguir controlar o estoque de forma individual e fazendo a configuração certa até a nível de canal. Também dá para você controlar e individualizar o seu estoque. Se tiver alguma particularidade, algum item que você não quer vender online, mas ele é vendido na tua loja física. Você consegue individualizar isso também. Você consegue colocar a ordem no negócio, listar o fornecedor dele, cálculos de custos. Você consegue colocar a localização dele dentro do seu CD. Então a parte de produtos do Bling, ela hoje é extremamente completa. E você vai estar super suprido em todas as necessidades até agora que a gente viu o cara atendendo super, super, super bem. Em tempo real, vendeu num lugar baixo em todos os outros. Isso de forma automática em quantos canais você tiver. É se assim você determinar. Se você não quer controlar o estoque também, você tem essa opção. Além do meu infinito, eu tenho aqui mais de mil peças, eu fabrico mais de 200 peças por dia, nunca acabo. O meu fornecedor me entrega rápido e ele nunca falha. Você também pode optar ou trabalhar com o estoque muito alto ou não atualizar o estoque nos canais de venda. E automaticamente você conseguir desempenhar a venda nesse sentido. O próximo módulo é o módulo de gestão de pedidos. Sim, você vai fazer a gestão completa de todas as suas vendas. Desde a entrada dela até os status dela, até as notas fiscais das suas vendas vão ser 100% geridas pelo Bling. Ficando tudo centralizado, gerando relatório. Relatório de venda, relatório de separação, relatório de estoque, relatório de compra, relatório de finanças. Então assim, muito completo quando a gente olha para esse nível também de gestão de pedidos. Gestão de pedidos por canal. Você tem também um processinho muito legal que é o nosso processo de checkout. É quando você bipa com o leitor de código de barra, aquele seu produto para saída, para evitar erro. Também dá para colocar isso daí, já tem dentro do Bling. Ordens de produção. Sim, o Bling tem um módulo de produção onde você pode controlar as suas ordens de produção. Se você é um fabricante, você pode atuar também com o Bling. Venda de serviço. Sim, o Bling também permite o cadastro ou de produto físico ou de venda de serviço. E você consegue também fazer emissões de nota fiscal eletrônica, gerir todo o seu processo. Quando a gente fala de serviço, não é o foco aqui, mas ele também hoje atende quando vai a nível de serviço. Gestão logística. Hoje o Bling integra com mais de 200 empresas e várias delas são de logística. Então o Bling puxa automaticamente as etiquetas dos canais de venda quando é permitido pelo canal de venda. O Bling também traz de forma automática para você cotações de frete se você integrar direito. Ele pode sim já ter toda a centralização da parte logística do seu negócio em um único lugar. O Bling é super completo quando a gente fala de gestão logística para o seu negócio. Outro ponto, gestão de finanças. Não tem negócio de sucesso sem analisar o teu financeiro. O Bling tem um módulo de contas a pagar, contas a receber e um módulo de fluxo de caixa. Dentro desse módulo você vai conseguir tirar relatórios, até DRE, você vai conseguir fazer vários outros tipos de relatório também, para você ter uma gestão muito próxima e muito segura do seu negócio. Outro fator diferencial do Bling também, nós temos um suporte totalmente diferente. O suporte do Bling é muito completo, é a maior área da empresa, é o maior número de pessoas que estão lá dentro. O Bling dá suporte para você por mensagem, tem suporte para o telefone, tem níveis de suporte. Quando a tua dúvida começa a ser muito difícil, eles vão escalando lá dentro. Eles fazem o acesso ao seu Bling, quando você habilita ali um acesso, né, administrador, para eles poderem ter um acesso técnico, verificar alguma condição que você colocou. O Bling tem um manual mais completo do mercado, com aulas em vídeo e, inclusive, né, a gente tem o nosso treinamento Bling Descomplicado, que é completasso para você. Eu não vou falar o preço, porque ele é ridículo, eu não gosto nem de falar esse preço, mas ele está aqui no link, aqui embaixo, né, se ainda estiver disponível, porque vai que deu a louca, eu resolvi tirar do lado, então se o link estiver aqui embaixo, já aproveita e já pega. Mas o Bling tem um manual muito rico. Se você colocar em manual Bling, né, dentro do Google, você vai encontrar um manual extremamente rico quando a gente fala de Bling. E agora o grande diferencial, o Bling é para todos. É para quem é grande, é para quem é pequeno. A gente já atendeu clientes com mais de 800 pedidos de utilizando o Bling, dentro da nossa consultoria, dentro do nosso treinamento. A gente tem também a melhor tarifa do mercado. Então, depois que acabar os quatro meses grátis ali, o que acontece? O primeiro plano do Bling tem um valor de 50 mango ou 50 pilas, né, como diz aí os gaúchos também. Já morei no Sul, né, um abraço aí para todo o Rio do Sul, a gente tem amigos aí, família aí também. Mas 50 pila por mês você vai conseguir. E aí eu sempre faço comparativo para quem é da Coca, para quem é da Pizza, para quem é da Cervejinha ou para quem é aquele cara que desperdiça muito papel dentro do seu negócio aí. É só, nem precisa economizar, né, 50 reais para você utilizar o Bling depois. E aí ele vai subindo. Ele não sobe de acordo com o seu faturamento, tá? O Bling hoje usa um modelo que é baseado em espaço. Então você vai liberando mais espaço. Mas eu garanto para você que é a ferramenta mais acessível do mercado. E eu tenho um lema que é, somos todos Bling. E se você não é Bling, um dia com certeza você vai ser. Se você gostou, se você achou que te esclareceu isso daqui, deixa o seu like aqui, dá o seu gostei. Se inscreva no canal também, porque se você chegou até aqui é porque foi interessante. E a gente tem muito conteúdo interessante para você também dentro das nossas redes sociais e nos nossos canais. E se você quer entender como que a universidade, com a nossa consultoria, com os nossos treinamentos, pode ajudar você, aqui embaixo tem um link para você falar diretamente para o nosso time e a gente entender o seu negócio. Porque a gente não só te ajuda a vender mais, mas a gente te ajuda também a organizar e colocar o seu negócio no treino. Vamos junto, um grande abraço para você e somos todos Bling. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti